Edital publicado, Polícia Civil do Rio Grande do Norte, vagas para delegado, escrivão e agente. Nesse vídeo eu vou analisar o edital, te passar as principais informações do edital, aquelas que podem fazer a diferença na sua preparação. Vamos conversar um pouquinho sobre a disposição de pontos de cada matéria dentro da prova e vamos falar um pouquinho também sobre como estudar pelos assuntos cobrados com mais frequência, que é uma estratégia importante se você tiver pouco tempo para estudar. Bom, meu nome é Diogo Moreira, sou Auditor Fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E se você está começando agora, eu estou aqui para te ajudar a entrar nessa vida bandida que é estudar para concurso. Vamos lá, primeiro vamos começar com as informações básicas do edital para você entender mais ou menos em que você está pisando aí. A banca é a FGV. A FGV não tem feito tantos concursos assim recentemente e é uma banca difícil. Inclusive, nesse vídeo aqui ainda vou te passar uma dica fundamental para a sua preparação. Ela pode fazer a diferença realmente entre você ser aprovado ou não, porque a gente está falando de uma prova FGV e tem uma coisa que você não pode deixar de levar em consideração na hora da sua preparação. Vou falar daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente vai ter 47 vagas para delegado, 230 vagas para agente e 24 vagas para escrivão. As provas de escrivão e de agente são iguais. Esse gráfico aqui do lado, essa tabelinha aqui do lado, vale para as duas provas ao mesmo tempo, mas você tem que escolher um dos cargos e só pode concorrer a um deles. Então, imagina-se que a maioria das pessoas vai tentar a prova de agente devido à maior quantidade de vagas. A prova está prevista para o dia 7 de março. A prova objetiva. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre prova objetiva. Pouquinha coisa sobre discursiva e nada sobre as outras etapas. Você encontra informações detalhadas sobre as outras etapas no edital. Aliás, é fundamental que você leia o edital. E já adiantando, se você quiser saber mais sobre técnicas de estudo, como se dá para o concurso, entra no meu site profdiogomoreira.com.br. Tem link na descrição e também no izinho aqui no alto, do lado da minha cabeça aqui. Mas vamos lá. Essas são as matérias da prova conforme o edital. E o legal da FGV é que ela já diz quantas questões a gente vai ter de cada matéria. Isso faz com que fique mais tranquilo de saber quais são mais importantes, quais são menos importantes. E uma informação aqui bem interessante também, não existe mínimo por matéria. Não tem nota mínima por matéria. Você pode zerar uma delas e mesmo assim você não vai ser desqualificado. Se você zerar uma delas, você não é desqualificado. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas algumas matérias valem mais pontos do que outras. Vamos analisar isso também. Mas tem uma outra coisinha, por exemplo, que tem que ser levada em consideração. Aqui, o direito penal, o direito processual penal e a legislação extravagante juntos terão 15 questões, valerão 15 pontos. Ou seja, em média, cada uma dessas três matérias aí vai valer 5 pontos. O que é bem menos do que a maioria das outras matérias. Aí você pensa, poxa, alguma dessas aí é candidata a não ser estudada, né? Seria, seria. Porém, nós temos também discursiva nessa prova. São duas questões que juntas valem 20 pontos. Você tem que fazer um mínimo de 8 pontos na discursiva para não ser eliminado. E a discursiva vai versar sobre qualquer uma dessas cinco matérias. Direito administrativo, direito penal, processual penal e legislação extravagante. E ainda também direito constitucional. A discursiva será sobre duas dessas cinco matérias, provavelmente, né? Que são duas questões. Deve ser uma questão para cada matéria. Então, aquela ideia de deixar de estudar uma dessas matérias porque ela vai valer pouco ponto não procede, especialmente não com essas aí. Uma matéria que vale poucos pontos é essa aqui. Medicina Legal, se você tiver zerado em Medicina Legal, não vai dar tempo de estudar tudo, não sei o que eu faço. Você tem duas opções. Uma delas é você não estudar Medicina Legal, que só vale cinco pontos no universo de 100. É a matéria que menos vale pontos. E a outra possibilidade é, na minha comunidade, na comunidade estudocompleto.com.br, estudocompleto.com.br, eu disponibilizo um curso de como estudar para essa prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte e lá tem a análise dos percentuais de acerto para todas as matérias baseadas na FGV. O que a FGV costuma cobrar com mais frequência? Então, aqui tem um exemplo de português que não é para essa prova da PCRN, ok? Eu ainda não fiz essa planilha, ela vai estar pronta até o final do dia, provavelmente. Hoje é o dia 25 de março, o dia que saiu o edital. 25 de novembro, desculpa, o dia que saiu o edital. Essa aqui é uma planilha para português, para te dar de exemplo. Então, você tem aqui essas matérias que estão marcadas em laranja, elas respondem por 80% somadas, elas respondem por 80% das questões. Veja que menos da metade dos assuntos responde por 80% das questões. Isso acontece invariavelmente com todas as matérias, em menor ou maior grau, mas acontece com todas as matérias. Então, se você consegue identificar quais são os assuntos cobrados com mais frequência, estuda pelo menos esse, né? Não tem por que você deixar, por exemplo, medicina legal completamente de lado, se você sabe que um, dois ou três assuntos delas são cobrados com mais frequência. Dá uma olhada pelo menos nesses assuntos para você não zerar completamente, não perder pontos aí desnecessariamente, ok? Nós temos também, com relação, como já falamos aqui, a objetiva vale 100 pontos e a discursiva vale 20, beleza? Então, é uma pontuação relevante para a discursiva, você tem que treinar. Você vai ler o edital, vai ver exatamente que tipo de cobrança que é e você vai treinar, vai contratar um professor para corrigir a discursiva para você. Porque esses 20 pontos aí podem fazer uma diferença enorme. Imagina, você tirar 10 ou tirar 15, são 5 pontos de variação na sua nota final, pode jogar lá para cima ou te jogar lá para baixo, beleza? Então, com relação à discursiva, tem mais coisa também. Lembrando que ainda tem uma dica muito importante que eu vou dar daqui a pouquinho. Bom, com relação à discursiva, é no mesmo dia e horário da objetiva. Então, você vai fazer objetiva e discursiva na mesma manhã, se eu não me engano, tudo de manhã, vai ser no mesmo horário, não é outro dia, não é uma coisa que você possa treinar depois, tem que treinar desde agora. E o principal é, eles vão corrigir 600 discursivas para escrivão e vão corrigir 1.500 discursivas para a gente. Se você não estiver dentro dos 600 ou dos 1.500, você está eliminado do concurso. Se você estiver dentro deles e ainda assim fizer os mínimos da discursiva também, você é considerado aprovado, mesmo que fora das vagas, e pode vir a ser chamado, beleza? A gente não sabe quantas pessoas vão ser chamadas no total, mas esteja pelo menos dentre os aprovados. Existe uma pontuação mínima na objetiva? Existe. Você tem que fazer no mínimo 50% da pontuação total. Não é uma informação importante, porque se você fizer menos de 50%, você com certeza vai ter a menor chance de passar. Então, não é algo com o que a gente vai se esquentar. Vamos lá. Qual é a dica super, ultra, mega importante para essa prova? Ela começa óbvia e depois ela não fica óbvia mais. A primeira dica é, português, língua portuguesa é disparado a matéria mais importante que você vai encontrar nessa prova. Ela vale 20 pontos, vale mais do que todas as outras matérias, beleza? E não interessa, você pode ser o cara do direito penal ali, praticamente um doutrinador, quase o ministro do STF. Se você não acertar muito as questões de português, você vai ficar muito mal nessa prova. Então, desça, vista a calça e sapatilhas da humildade e estude muito português. E qual é a parte menos óbvia dessa dica? Essa aqui, FGV, é uma das bancas mais difíceis para português. Uma das bancas mais difíceis para português. Então, o que você tem que levar em consideração agora na preparação para essa prova? Não se preocupe em aprender português muito, saber tudo, virar o novo professor Pasquale de português. Esse não é o objetivo. O objetivo é acertar questões FGV. Saber muito e acertar muitas questões não são a mesma coisa. Você tem que fazer um estudo, se você não tem base nenhuma em português, você vai pegar um material teórico, mas você vai treinar muitas e muitas e muitas questões. E se você estiver minimamente preparado em português, se você tiver uma base minimamente boa, você vai fazer o estudo reverso. Você vai direto para a resolução de questões FGV. Pega um assunto, filtra por assunto, pega o assunto, sei lá, morfologia. Você faz, bota lá, 20, 30 questões de morfologia. Faz, aí você vai ter errado várias, porque você não estuda morfologia há muito tempo. Aí você vai corrigir e você vai revisar os erros. A maioria dos bons materiais e dos bons sites de questão, eles trazem comentários de professores sobre a questão. Então, se você errar, você vai ter um comentário de um professor dizendo, olha, essa questão era isso, isso, está certo, está errado, por causa daquilo, aquilo, aquilo. E você vai treinar questões. Tendo uma base minimamente boa em português, você vai fazer um estudo reverso e você vai treinar questões. Não interessa que você tenha lacunas de conhecimento, não tem problema. Não tem problema se você não souber falar muito bem sobre todos os aspectos da língua portuguesa. O que interessa é acertar questões FGV. Tenha isso em mente, saia desse vídeo aqui com pelo menos essa dica na cabeça. Se você não treinar muitas questões FGV e não ficar bom em questões FGV, você vai ter muita dificuldade para ser aprovado nesse concurso. É a matéria que mais vale pontos. FGV é a banca mais difícil para a língua portuguesa. E com relação a técnicas de estudo pós-edital, a primeira coisa que você tem que levar em consideração é quanto tempo você vai dar para cada disciplina. Isso a gente faz via ciclo de estudos. Você vai disponibilizar a carga horária de cada disciplina. Eu vou estudar 60 minutos de português, 60 minutos de raciocínio lógico, 45 minutos de informática e por aí vai. Beleza? Distribui a carga horária entre as matérias, levando em consideração o peso dela, quantas questões ela vai valer, se ela merece realmente mais atenção ou menos atenção. O tamanho de cada matéria, se essa matéria aqui é muito grande ou ela é muito pequena, você consegue ver isso no seu pacote do cursinho. E o seu nível de dificuldade. Ah, eu não sei nada de informática. Então, a informática merece um pouquinho mais de atenção. Ah, eu sou formado em administração. Então, a administração merece um pouquinho menos da sua atenção. E você vai ver que algumas matérias são realmente mais difíceis, como é o caso de contabilidade também. Distribua a carga horária entre as matérias, fazendo o seu próprio ciclo de estudos. Isso aí vai ser fundamental. As outras coisas que você vai ter que levar em consideração é como revisar, que não adianta ler e não revisar. Então, a minha sugestão é você revisar via questões, exercícios de fixação, capítulo a capítulo, aula a aula, vai fazendo. E aquilo que você estiver errando, depois que você estiver com a matéria dominada, estiver bem, estiver lido tudo, você vai continuar fazendo questões, porque vai passar quem acertar mais questões. E aí você vai fazer o seu caderno de erros. O caderno de erros é baseado no que você está errando na resolução de questões. Enfim, você encontra no meu canal no YouTube muito mais dicas de estudo sobre como estudar, como fazer essas coisas todas. mas este vídeo aqui é o primeiro de uma sequência de seis ou sete vídeos sobre como estudar para a prova da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Ele está dentro da comunidade Estudo Completo, que eu citei aqui, estudocompleto.com.br, tem um link na descrição, um link no izinho aqui do alto. Na comunidade Estudo Completo, você encontra videoaulas minhas. Tem um mini curso de como estudar exatamente para esta prova. No vídeo seguinte, inclusive se você já estiver assistindo dentro da comunidade, o vídeo logo aqui embaixo, o próximo vídeo, é sobre como criar o seu próprio ciclo de estudos para essa prova. Beleza? Depois eu ensino metodologia de estudos pós-edital, como fazer caderno de erros, como fazer flashcards, aquela coisa toda. Se você já está na comunidade, muito bem-vindo, aproveita. Se você está no YouTube ainda, vem para a comunidade, aprenda a estudar e converse com outros concurseiros aqui dentro também, para você melhorar as suas chances de ser aprovado. Beleza? É isso aqui no YouTube. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor. Se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, para saber mais dicas e técnicas de estudo. E se você conhece mais alguém que está estudando para essa prova, compartilha esse vídeo, por favor. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.